1, 2, 3, 4 Era uma banda que tocava covers de jazz. Como é esse caminho de começar a tocar covers de jazz a depois convertir-se em uma banda realmente e fazer um disco e componer-lo? Era uma ideia, mas não era perceber ao longo do tempo que não era o que a gente realmente queria fazer. Nesse disco, a gente inventou, criou uma cidade fictícia. E essa cidade fictícia é chamada Rio de Janeiro. Essa cidade já vai se chamar Rio de Janeiro. O nome da música é Estrangeiro por conta muito dessa sensação do que a gente fala no disco todo de você pertencer e não se sentir pertencendo. O disco é basicamente sobre uma visão que a gente tem do mundo hoje, do mundo contemporâneo, dessa era da informação, desse momento em que todas as estruturas, todos os modelos, ideologias estão se desfazendo. Como se sentem como músicos hoje em dia em Rio? Não é a cidade mais amigável do mundo com as bandas independentes. É muito fácil conseguir viabilizar projetos que tenham a ver com samba, bossa nova e Rio de Janeiro. A gente não sabe muito bem o que é o Rio de Janeiro hoje. Você sabe muito bem o que foi o Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro e a importância que ele tem, mas você não sabe o que ele representa hoje como uma cidade moderna. A música hoje se consumia muito diferente do que a gente consumia antes. E já não se vende tantos discos. É digital, há muitas descargas digitales. Você pode viver de fazer música em Rio? Consegue-se. É muito difícil, são poucas pessoas. Em geral, acho que todo mundo acaba tendo uma atividade paralela. O João é padeiro e o Gabriel é ator. E a Sofia faz o mapa astrólogo. Sofia é astróloga. A astróloga? A ver, a ver. Sim, sim. Cuéntame de aquário. A banda inteira tem trabalhos paralelos, mas são trabalhos que dão prazer e trabalhos que a gente gosta. Que possibilitam trabalhar simultaneamente. A banda inteira tem trabalhos que a gente gosta. Esa é a gente gira. É muito bem, galera. Muito obrigado. Obrigada. 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 E aí